O Dia Internacional contra a Corrupção é celebrado nesta quinta-feira, 9 de dezembro. A data é resultado de uma convenção das Nações Unidas, assinada em 2003 no México, por países membros da ONU, entre eles o Brasil. Aqui no país, um dos órgãos responsáveis pelo combate à corrupção é a Controladoria-Geral da União. O ministro Wagner Rosário explica que a CGU vem fechando acordos de leniência com empresas que cometeram irregularidades na prestação de serviços à administração pública. Em relação à corrupção, esse ano nós fechamos cinco acordos de leniência que vêm de casos de corrupção que vão render aos cofres públicos 1,8 bilhões de reais. Desde 17, que nós já assinamos 17 acordos de leniência, nós temos aí 15,4 bilhões de reais, sendo que 5,5 já estão na conta ou do governo ou das empresas estatais que foram lesadas por esses atos. Nos acordos de leniência, as empresas que cometeram irregularidades concordam em assumir a culpa e fazer a devolução de valores incorporados indevidamente em troca da redução da pena e da possibilidade de participar de licitações federais. Música Música Música